Se você trabalha com tráfego pago e anuncia direto para a página do produtor da Hotmart, Eduiz, Moretiz e Bripe, esse vídeo de hoje é muito importante para você. Muitas plataformas estão mudando as normas, mudando as regras do jogo e muita gente não está mais podendo anunciar para fundo de funil, não está mais podendo jogar tráfego direto para a página do produtor. E uma vez que isso acontece, a gente tem que buscar caminhos alternativos e o melhor caminho que eu encontrei para poder continuar anunciando para diversos produtos da Hotmart, da Bripe, da Eduiz, foi utilizando um plugin de WordPress que salva, um plugin clonador de páginas, onde eu posso, com poucos cliques, trazer toda a estrutura própria daquele produtor, daquele produto, para dentro da minha estrutura. Pois é, o nome estrutura própria é a gente ter o nosso próprio site, só que fazendo isso de forma bem inteligente, na verdade, com poucos cliques, você consegue fazer isso, é o que eu vou te ensinar nesse vídeo de hoje. Então fica comigo aí, pega uma aguinha e vamos embora aqui para a telinha do computador. Bora! Ok, como eu falei com vocês, a gente precisa então de WordPress. E quando a gente fala em WordPress, a melhor solução e mais barata que a gente tem aqui de muita qualidade é a Rochinger, tá? Eu vou deixar esse link cumpridão aqui, que eu deixei aqui para vocês aqui no meu URL, eu vou deixar ele encurtado aí na descrição do vídeo para você clicar e conseguir o desconto que eu vou dar para você aqui, porque eu fechei uma parceria com eles, onde para todos os meus seguidores aqui do canal do YouTube, eles vão conseguir comprar pagando muito mais barato, porque a gente, na verdade, a gente quer economizar, né? Então acessa o link aí, você vai chegar nessa tela e aí você vai vir aqui em hospedagem ou se quiser pode vir direto aqui em WordPress. Aí baixando aqui, você vai ver que tem um, dois, três planos. Pode começar com esse premium mesmo, que ele já é o mais que o suficiente, você vai poder ter até 100 sites aqui, já é um exagero, né? Você não vai ter tudo isso. Mas o principal, você vai ganhar o nome do seu site aqui, então você não vai precisar pagar pelo seu domínio, né? Que é o nome do seu site. Então escolhe essa daqui, ó, adiciona no carrinho, e aí você vai escolher o plano de pagamento. Você pode pagar em 12 meses, 24 meses, 48 meses, para poder ganhar o seu nome do site, né? Você tem que escolher um desses três aqui. Se você fizer mensal, pagar mês a mês, além de ficar muito mais caro, ó, vai praticamente triplicar o preço aqui, né? Você não vai ganhar também o nome do seu site. Então marca aqui, ó, a partir de 12. Eu sempre faço aqui de 48, porque eu já quero economizar o máximo possível. Vou pagar agora e só vou pagar de novo daqui a quatro anos, então para mim faz muito sentido, tá? Aí você vai colocar o teu e-mail, criar a sua conta aqui, você pode botar suas informações aqui, seu e-mail. Seleciona o cartão de crédito ou o PIX. Por que, Léo, o cartão ou o PIX? Porque os outros vão demorar um pouquinho mais para cair o pagamento. Aqui é na hora e aqui também é na hora. Então você já vai começar a utilizar o serviço de hospedagem de WordPress já de imediato, tá bom? Então aqui vai ter os dados para você preencher, tem um plano aqui de 71% de desconto, olha só. Vai sair por R$623,52. Deixa eu dividir aqui na calculadora para você ver. R$623,52 dividido por 48 meses, vai sair o equivalente mensal a R$12,99, certo? Não, errado. Vamos ter mais desconto aqui, colocar um cuponzinho de desconto, é só você digitar o meu nome aqui, Leonardo, digita o meu nome aqui e aplica. Vai cair mais ainda, olha só que legal. De R$623,00 por R$579,00. Então vamos refazer essa conta aqui, R$579,87, dividido por 48 meses, vai sair por R$12,08. Então caiu bem mais para você, legal? Clique aqui para fazer o seu pagamento, ele vai te levar lá para a página de pagamento, show de bola. E agora a gente vai fazer login na nossa conta da hospedagem. Eu já comprei a minha, a minha antiga, né? O plano Business, é até um plano melhor do que esse daqui. Mas eu comecei com esse plano aqui, esse plano Hospedagem Premium, né? Mas depois eu migrei para Business. Vamos lá para a minha conta, então, para a gente ver como é que a gente faz a criação do site muito rápido. Assim que você entrar, então, na sua hospedagem da Hosting, e tiver tudo certinho aí, vai aparecer aqui para você esses três campos, hospedagem, domínio e e-mail. Talvez e-mail não esteja aparecendo para você, somente hospedagem e domínio, para algumas pessoas aparece, para outras não, mas isso não importa. O que importa é que para chegar nessa tela, você tem que clicar aqui em início, tá bom? Talvez a Hosting também guie você ali nos primeiros passos, assim que você fizer login pela primeira vez, mas você pode pular aquelas etapas e vir aqui direto para início, que aí a gente começa daqui. Bom, vai ter duas coisas para você configurar. A primeira delas é a sua hospedagem. Não vai estar com essa bolinha verdinha, vai estar com essa bolinha aqui amarela ou vermelha para você configurar. E aqui no domínio também vai aparecer uma bolinha vermelha ou amarela para você resgatar o seu domínio. Afinal de contas, você pagou 12, 24 ou 48 meses, você ganhou o seu domínio. Então, quando você clicar aqui, vai ter assim, resgate o seu domínio, clique aqui, vai ter um botão. Aí eu vou dar uma dica para você aqui agora, uma dica muito legal. Sempre dê preferência, eu vou pegar aqui, vou colocar até assim o texto que é melhor. A domínios.com, .com.br, .net, .online, .click, são domínios mais comuns, .link. Então, vou deixar grandão assim para você ver. Esses domínios aqui são os três principais, .com, .com.br e .net. Esses aqui nem tanto, tá? Tem outros, por exemplo, .xyz, que é um domínio novo. Você pode utilizar também, mas os que passam mais credibilidade, na minha opinião, são esses três aqui. Então, fique de dica para você na hora de escolher o seu. Bom, uma vez que você já configurou o seu domínio, vai clicar para configurar a sua hospedagem, tá? E aí, na configuração da hospedagem, você vai criar um site. E é assim, ó. Eu vou vir aqui em Sites. Repare que eu já tenho um montão de sites aqui, mas eu vou clicar para criar ou migrar um site. E ele vai me jogar nesse passo a passo. Qual é o tipo de site que você quer criar? Eu vou pular aqui, ó. Eu não quero nada disso. Eu clico nessa link aqui de baixo para pular. E aí, eu vou selecionar criar um novo site. Agora, eu vou clicar aqui, ó, em criar com um WordPress. Eu vou selecionar este daqui. Aqui agora, é só eu selecionar o idioma português Brasil. E aqui no e-mail do administrador, coloca o seu e-mail aí. No caso, eu estou usando esse daqui, meu. E a senha do administrador, você pode criar. Ou clicar aqui, ó, para ele gerar um password para você automaticamente, tá? Aí você clica aqui nesse olhinho para ver qual é a senha. Anota isso daí para você não esquecer aí, tá? Salva isso. E agora, vamos clicar aqui para continuar. Todas essas opções que ele vai te dar aqui, eu vou desmarcar tudo, tá? Eu não quero nada disso daqui. Eu vou continuar. E agora, eu vou pular, ó. Eu não preciso de um template agora. Então, eu clico aqui para pular. Agora, na parte de usar inteligência artificial, eu também não quero. Eu vou clicar aqui para pular essa etapa, ó. E agora, ele pede para eu escolher o domínio. É só eu escolher aqui o domínio. O domínio que você resgatou vai estar aparecendo aqui. No caso, eu vou usar esse daqui mesmo. Só para a gente ver como é que é, né? Rápido e fácil, ó. Vou usar o amoidigital.shop. Vou selecionar ele aqui. E pronto, ó. A Hostinger agora, nesse momento, está criando tudo para mim do zero, de forma descomplicada, de forma rápida, fácil. Então, eu não preciso digitar, gente. Uma linha de código sequer. E ele está criando toda a estrutura do WordPress para mim. Então, agora é só a gente aguardar aqui. E pronto, ó. Foi concluído. Eu posso clicar aqui em gerenciar o site, ó. Vou clicar aqui primeiro para gerenciar o site. Só para te apresentar o painel da Hostinger. Como é que é fácil, né? Então, está aqui, ó. O meu domínio, amoidigital.shop. Está aqui ativo, né? O meu plano de hospedagem. Tudo habilitado. Tudo certinho. Beleza. Aqui eu venho em WordPress, ó. E venho em visão geral. Ele vai mostrar para mim aqui algumas informações legais, ó. Está vendo? Banco de dados, HTTPS. Vai mostrar tudo para mim aqui certinho. Para eu editar o meu site, é só eu clicar nesse botão aqui, ó. Editar o site. E ele vai abrir em nova guia aqui para mim já. A plataforma, o painel de administrador do meu WordPress. Olha só que legal e que fácil que é, né? Ó. Já está aí, ó. Esse aqui é o painel completo. Esse aqui é todo o potencial do WordPress. Mais uma vez, não confunda este WordPress aqui com este WordPress.com, que muita gente vem aqui, cria a conta e se arrepende depois, porque ele é super limitado e caro, tá bom? Então, aqui está faltando só mais um detalhe para a gente. Agora a gente já tem o WordPress. A gente precisa fazer a nossa instalação do plugin que eu falei, que é o plugin que a gente vai utilizar para criar a página de estrutura própria que a gente precisa do nosso produto digital ou do nosso produto físico em apenas alguns cliques. E isso aqui, de fato, é muito fácil. Nesse link aqui que eu deixei para você, ó. Amoi.link.com.br para baixar o Superlinks e lá embaixo, ó, você vai escolher o plano que você quer. Lembrando, o Superlinks, ele é vitalício. Você não precisa ficar comprando o plugin sempre. O suporte dele que expira de seis em seis meses, mas isso daí fica muito a seu critério. Eu, por exemplo, eu comprei, venceu o meu suporte e eu não comprei mais o suporte porque eu não precisei. Eu já aprendi a mexer, né? É interessante o suporte com as videoaulas que tem lá dentro para quem não sabe mexer ainda, quer aprender todas as funcionalidades. É muito legal. Mas você pode escolher aqui, ó, para um site só, para 10 sites ou para 20 sites. É claro que se você escolher esse daqui, ó, para 20 sites, o valor, ele vale muito mais a pena. 267 aqui. Se você dividir 267 dividido por 20 sites, vai sair aqui 13,35 por site. Enquanto aqui, se você comprar só um domínio, só para um site, aí você vai pagar 147. Então, de fato, né, não vale a pena comprar para um domínio, mesmo que você vá utilizar em um site só, vale a pena comprar o de 20 domínios, que é o que vai ser mais barato para você, tá? Comprar esse daqui é burrice, na minha opinião. Então, pega a tua licença aqui, é muito baratinho, você pode dividir isso daqui em até 12 vezes de 26 reais. Lembrando, você vai pagar isso daqui uma vez só, legal? Inclusive, gente, eu uso tanto isso daqui, mas tanto isso daqui que o produtor colocou aqui, ó, nos comentários aqui, nos depoimentos, até um vídeo meu aqui, ó, do Leonardo da Moí. Você pode conferir aí depois o meu vídeo de depoimento, porque eu uso demais para ganhar dinheiro. Isso daqui é uma máquina de fazer dinheiro. E aí, o que você vai fazer aqui agora? Bom, depois que você comprar, receber o seu plugin, tudo certinho, você vai receber no seu e-mail o link para baixar o plugin, e vai receber também o link para gerar o seu código de ativação, você vai vir aqui em Plugins, adicionar um novo plugin, vai clicar aqui em Enviar um plugin, e vai escolher o arquivo do plugin que você comprou lá do seu computador. Vai enviar ele aqui, ó, vai clicar nesse botão para instalar agora. Eu já fiz todo esse processo, tá? Eu já estou com um site que está rodando o Superlinks aqui, eu vou mudar para ele agora, para você ver como é que fica depois de instalado. Pronto, ó, já instalei ele aqui agora, e está aqui, ó, ele já aparece aqui, ó, Superlinks. Quando você vier nele aqui pela primeira vez, ó, clicar em cima dele, vai aparecer para você ativar. Repare, ó, aqui, eu já estou com a minha licença ativada, está com esse botão verde aqui para eu desativar, porque eu já fiz a ativação. O seu vai estar aparecendo um botão aqui em cima, assim, ó, ative o plugin. Você vai clicar para ativar e vai colocar o seu código gerado lá de ativação para ele poder validar aqui. Lembrando que se você comprou para 20 sites, você vai poder ter 20 domínios diferentes e ativar com a mesma licença esses domínios. Então é bem legal, tá bom? O meu já está ativado e agora eu vou te mostrar como é que a gente faz uma camuflagem, uma cópia da página do produtor para a nossa estrutura própria em poucos segundos. Para exemplificar aqui, eu estou utilizando o produto Método TurboPress, que é um produto que eu tenho, que ensina você a criar aí um funil de vendas com WordPress e Elementor, tá? Sem precisar de desenvolvedor. Eu vou clonar exatamente este site. Eu estou me passando aqui por afiliado, né? Vamos supor que o Léo é um afiliado e o Léo quer clonar essa página de vendas aqui. Só que o Léo não sabe fazer absolutamente nada de site. Léo não sabe criar páginas com Elementor, o Léo não sabe criar um site ainda. E o Léo precisa fazer isso. Como é que ele faz? Bom, então agora que a gente já sabe do plugin Superlinks, que está aqui instalado, a gente vai vir aqui em Superlinks, clonar páginas, clica aqui nessa opção, e agora a gente vai clicar no botão verde para clonar uma nova página. Aqui eu vou dar um nome para ela. Então, geralmente, eu gosto de usar o nome do produto. Método TurboPress. Que produto é esse? É o produto que eu estou clonando, tá? Você coloca o nome do produto que você está clonando aqui. Aqui no endereço da página, repare, vai aparecer o seu domínio que você resgatou, que você instalou o WordPress, barra, aí aqui você pode escolher um nome específico para esse produto. Eu poderia colocar aqui assim, MTP de método TurboPress, ou poderia colocar método TP de TurboPress e tal. Então, fica a seu critério. Eu vou colocar aqui, curso MTP de método TurboPress. Aqui embaixo na descrição da página clonada, eu não vou colocar nada, mas se você quiser, você pode colocar. Aqui embaixo é o mais importante. Você vai pegar a URL da página que vai ser clonada. No caso, eu vou pegar aqui o endereço do site, vou copiar e eu vou colar ele aqui. Beleza. Colei. Aqui é o redirect para quando a pessoa tentar sair da página. A pessoa está aqui vendo a página, aí ela faz assim com o mouse para sair. Você pode redirecionar essa pessoa para algum lugar se você quiser. Eu não gosto de usar isso, tá? Mas tem muita gente que gosta e você pode redirecionar a pessoa para uma isca digital. por exemplo, é só colar o URL da página da isca digital aqui. Legal? Aqui, ó, solução de problemas com clonagem. Vamos deixar tudo padrão, não vamos mexer em nada. Aqui é a parte mais importante, substituir os links, o URL, imagens, o que você quiser. Bom, o bacana desse plugin é que aqui na página oficial do produtor está com o link de checkout da Hotmart do produtor e não está com o seu link de checkout. Então, o que você vai fazer? Você vai entrar lá na Hotmart, lá na Monetize, lá na Bripe, aonde está o seu link de afiliado. Você vai copiar o seu link de afiliado e vai colar ele bem aqui, ó, o seu link de checkout de afiliado. Você vai colar o seu link aqui. Para título de exemplo, eu vou usar o meu Instagram. Vou colocar como se o meu Instagram aqui, ó, geralmente ele vai funcionar, tá? Esse produto aqui é meu, então eu não tenho o link de afiliado do meu próprio produto, mas você vai até a Hotmart, vai até a plataforma onde você tem o seu link de afiliado, vai pegar e aí, ó, você vai clicar aqui no botão no site do produtor com o botão direito do mouse, vai copiar aqui o endereço do link, o endereço do link do checkout dele. Você vai pegar o link dele aqui, copiou, vai entrar aqui, ó, e vai colar o link do checkout do produtor aqui nessa primeira parte. Então, ó, repare que aqui é o seguinte, ó, aqui não é o link final. Você clica, ele vai jogar lá para baixo e aqui sim é o link do produtor, ó. Então, eu vou clicar aqui para copiar o link, voltei, ó, vou apagar esse daqui e vou colar o link do produtor que está lá, ó, da Qify, tá vendo? Então, dependendo da plataforma, seu link de afiliado, ele vai estar aí de um jeito diferente. Então, aqui, ó, link de checkout do produtor. Coloquei o link do produtor e o meu link de afiliado. Então, eu coloquei o meu link de afiliado aqui. Nesse caso, só para ilustrar, eu vou usar o meu Instagram. Léo, é só isso. É só isso. Então, ó, vem aqui embaixo. Eu tenho mais algumas opções legais aqui, que são aqui, ó, opção de rastreamento. Está vendo aqui, opção de rastreamento? Aqui, eu consigo colocar o meu código do Google Analytics, o meu evento de conversão do Google Ads, se eu quiser, o meu pixel do Facebook, ou seja, na minha estrutura própria, o Superlinks, ele automaticamente remove o pixel do produtor, remove tudo que o produtor tem de pixel e aqui eu posso inserir o meu pixel para fazer o meu remarketing, para marcar a minha conversão de vendas, para eu traquear da forma que eu quiser. E se você tiver outros códigos, inclusive, ó, tem aqui a API de conversões do Facebook, ele também funciona, mas se você tiver outros códigos para botar no head, né, no cabeçalho, no body ou no footer, que é o corpo e o rodapé, você também pode colocar aqui, porque às vezes tem scripts de tags, por exemplo, remarketing com TikTok, então, às vezes vai ter tags que você vai colocar aqui e não vai ter aqui em cima para você colocar. Então, quando tiver do Google e do Facebook, já coloca aqui direto, não precisa vir aqui embaixo e colocar nada. E você pode salvar essa página aqui clicando nesse botão, ó, vou salvar e voltar para a lista de páginas. E olha só, gente, ó, não passou 5 segundos e o site já foi clonado, já está funcionando dentro do meu domínio, dentro da minha estrutura própria. Como é que eu faço para saber se deu certo ou não? Este é o método turbopress.com do produtor, com o link do produtor. Eu vou clicar agora aqui, ó, vou copiar o link que foi gerado para mim da página clonada, vou abrir uma nova guia e vou colar esse link aqui e vou dar um enter. E olha só, aí está a página clonada, exatamente, ó, o mesmo título, o mesmo tudo, está vendo, ó, idêntica a página. Vou rolar uma do lado da outra para você ver aqui que a página de fato é idêntica, 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 ó. Vou clicar aqui para comprar, ele vai jogar lá para baixo. Quando clicar aqui, ó, no meu link, ele vai me redirecionar para onde? É, se eu clicar aqui no link do produtor, vai levar para a página de checkout do produtor. E aí, ó, está aqui o checkout, beleza. Lembra no meu link que eu troquei pelo meu Instagram? Então, quando eu clicar aqui, ó, tem que abrir o meu Instagram. Será que funcionou? Olha lá, está vendo, ó, trocou o link do produtor pelo meu Instagram. Agora, eu vou te mostrar como é que eu faço isso na prática com o produto meu que eu tenho aqui para trabalhar como afiliado. Eu vou clicar aqui para clonar uma nova página. Agora, eu vou fazer com o produto lá da Qify que eu sou, inclusive, afiliado. Estou aqui na minha área de membros aqui da Qify e eu vou pegar esse curso online aqui, ó. Curso online Payment System, que é um curso que ensina a vender maquininhas de cartão na internet. Eu vou vir aqui, eu vou ver os links. Está aqui o meu link de afiliado, ó, página de vendas. Eu vou copiar o meu link de afiliado, ó. Já foi copiado, ó, copy. Legal. Vamos abrir ele numa nova guia aqui só para a gente ver a página do produtor como que é, ó. Então, ó, esse aqui, essa é a página do produtor. Vendamaismaquininhas.com.br. Legal. Eu vou clonar essa página aqui do produtor, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, vou pegar o URL do produtor. Copiei. Volto aqui no superlinks, vou colocar o nome do produto, então é venda mais maquininhas. Aqui, eu vou usar uma abreviação chamada venda mais maquininhas VMM e aqui na URL da página que eu vou clonar, eu vou clonar a do produtor mesmo. Está vendo aqui, ó? Beleza. Lá embaixo agora, você já sabe, eu vou vir aqui em substituir links, eu vou colocar o link de checkout do produtor. Então, vamos pegar o link de checkout dele, ó. É esse aqui, ó. Cliquei, copiar o link do checkout, vou copiar e colar aqui, ó, o link de checkout do produtor. Agora, eu vou pegar o meu link de afiliado aqui da Qify, ó. É aqui, ó. Esse é o meu link de checkout, ó. Checkout. Está vendo? Peguei esse link aqui, copiei, vou lá no superlinks e vou colar ele aqui. Esse é o meu link de afiliado, esse é o link do checkout do produtor. Link do checkout do Léo, afiliado, fica aqui. Vou salvar essa página e voltar para a lista de páginas. E olha só, gente, olha como é rápido, ó. Página do produtor, perfeita, né? E agora, a nossa página clonada. Vou copiar ela aqui e vou abrir numa nova guia para a gente ver a diferença. Ó, entrei, vamos ver como é que ficou a nossa página clonada e está lá, ó, está funcionando idêntica à página clonada do produtor. Tudo certinho, você vê que não tem erro de compatibilidade nenhum. Só que, a diferença aqui, é que quando a pessoa clicar aqui aqui neste botão, ela vai entrar no meu link de afiliado que você pode ver no cantinho inferior aí da tela onde está com a seta. Dá só uma olhada, eu deixei uma seta para você ver que está aparecendo o meu link de afiliado, diferente da página aqui do produtor que aparece o link dele e não o meu. Então, quando a pessoa clicar aqui no meu link, ó, vou até fechar a página do produtor, quando a pessoa clicar aqui, vai abrir qual link de afiliado? Vai abrir o meu link de afiliado, eu vou ganhar a comissão aqui, tá vendo? Muito legal isso, né? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você, cara, esse plugin é fantástico, eu uso todos os dias como você viu na tela ali e você viu a facilidade, né, com seus próprios olhos aí, aqui na descrição eu deixei todos os links para você que tiver interesse no super link, vai lá, clica, pega o seu pacote de licenças e seja feliz, quero ver você por aqui de novo nos próximos vídeos, tchau, tchau, forte abraço.